Bom dia! Bom dia! Vocês já ouviram? Me conhecem, não? Meu nome é Priscila e eu quero ser o nome de vocês. Vou contar até três quando falo o nome junto, tá bom? Eu vou contar pelo menos alguns. Um, dois, três! Olá! Nossa, que legal! Viu, Lana? Viu, Lana? Bom, hoje eu vou contar uma história. Tico diferente. Mas para o que eu ouvi, eu achei muito bonita. Fala de um menino muito especial. Sabe como ele chama? Foi um nome bem diferente, hein? Tico o quê? Tico o quê? Vocês sabem? Da onde esse menino com esse nome diferente? Ele é da África. Ele mora na África. Quantos aqui tem dois pares de sapato? A todos, né? Sabe quantos pares de sapato ele tem? Nenhum. Na casa dele, na verdade, tem um pares de sapato. Ele tem um monte de irmãos. Então, quando um tá usando, o outro não. Usa. O outro não descalça. Mas quando eu tinha que ele usar o sapato, ele fica todo feliz. Mas tem uma coisa que ele gosta muito. Sabe o quê? Quer? De ir pra igreja. Ele gosta muito de ir pra igreja. Quantos aqui gostam de ir pra igreja? É? Nós temos uma igreja bonita, não é mesmo? Mas sabe aonde tem a igreja dele? Embaixo de uma grande árvore. Ele amava muito ele lá. E ele escutava, por causa das histórias bonitas. E ele ficava, sabe como? Shhhhhh. Que é tipo. Pra ver tudo o que o pastor ou o ancião estava falando. E quando chegou o momento de passar a oferta. Ele falou assim. Nossa. Eu não tenho nada. Dá pra Jesus. Eu tô preocupada agora. Como que eu vou dar alguma coisa pra Jesus? Nada. Porque eles não tem nem dinheiro. Mas eles levam algumas coisas. Como frutas. Uma amiguinha dele, como tá levando bastante coisas. Ele falou assim. Mas como que eu vou fazer? Eu não tenho nada pra dar pra Jesus. E de repente eles falaram assim. Agora vamos. 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 Vamos dar a oportunidade. Para que os diáconos possam. Passar o que? Passar o que? Passar o que? Aqui fala salva. Sabe o que lá? Fala. Sexto. Mas não vou imaginar uma cesta pequena. Ele é assim não. Vamos imaginar um cestão. Bem grande. Porque para a cabeça das coisas que eles levavam pro santo. Então a cesta é bem grande. E aí ele tava sentado lá no frutinho. Ele falou assim. Nossa. A cesta tá passando. E o que que eu vou dar pra Jesus? Eu não tenho nada pra dar pra Jesus. E eu quero dar alguma coisa pra Jesus. E ficar pensando. Pensando. E a cesta se aproximando. E a cesta se aproximando. E ele fala. Mas o que eu vou dar pra Jesus? O que eu vou dar pra Jesus? Quando a cesta chegou bem pertinho dele. Sabe o que aconteceu? Ele deu um pulo dentro da cesta e disse assim. Querido Jesus. Eu não tenho nada pra te dar. Mas o que eu tenho eu te dou. No meu coração. Jesus é o seu coração. No meu coração. E todas as coisas a mais que nós apresentarmos para dar pra Jesus. Tem que ser de? Coração. Que você possa entender. Que Jesus ele quer o seu coração. Que você possa amar Jesus de todo o coração. E que todas as coisas. Que você tenha certeza que será apresentado. Vamos ficar quietinhos. Vamos fazer uma solução. Vamos juntar as bolsinhas. Querido Jesus. Muito obrigado por mais um salve. Nos ajude a entender. Nos ajude a entender. Nos ajude a entender. Que precisamos lidar. Precisamos lidar. O nosso coração. O nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.